Vou passar pra buscar ela, vou levar pro baile de Mandela Na ida é só balão e amor na volta, sexo selvagem Na fode, 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 na volta do baile Na fode, 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 na volta do baile Na fode, 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 na volta do baile Meu carro virou motel piranha, olha a vontade Tu vai transar olhando pro céu, e na fode, 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 fode Na volta do baile, meu carro virou motel piranha Olha a vontade, tu vai transar olhando pro céu, e na fode, 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 fode Na volta do baile, na fode, 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 na volta do baile Olha só bem pra mulher, escuta sua safada, oh Ganha a macetada, oh, ganha a macetada, oh Ganha a macetada, tá te acadeçada, nada, oh Ganha a macetada, tá te acadeçada, nada Meu carro virou motel piranha, olha a vontade Tu vai transar olhando pro céu, e na fode, 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 fode Na volta do baile, na fode, 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 fode Vou passar pra buscar ela, vou levar pro baile de Mandela Na ida é só balão e amor na volta, sexo selvagem Na fode, 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 fode Na volta do baile, na fode, 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 fode Na volta do baile, na fode, 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 fode Na volta do baile, meu carro virou motel piranha Olha a vontade, tu vai transar olhando pro céu, e na fode, 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 fode Na volta do baile, meu carro virou motel piranha Olha a vontade, tu vai transar olhando pro céu, e na fode, 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 fode Na volta do baile, na fode, 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 fode Na volta do baile, na volta do baile Olha só, vem pra mulher, escuta sua safada, ó Ganha macetada, ó, ganha macetada, oh Ganha macetada, tá checal de sa danada, ó Ganha macetada, tá checal de sa danada É o carro virou motel piranha Olha a vontade, tu vai transar olhando pro céu, e na fode, 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 fode Na volta do baile, na fode, fode, fode Na volta do baile, na fode, 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 fode Tchau.